Hoje, já não é mais assim, e as lojas teosóficas seguem separadas das lojas maçônicas do direito humano. É interessante saber que existe um certificado de iniciação de Helena Blavatsky na maçonaria do rito de Memphis, Mishraim, com sua assinatura, Nevarietur. Nevarietur é a assinatura de próprio punho do maçom. Isso oferece uma evidência tangível de sua associação com esse rito maçônico específico, que é conhecido por sua complexidade, natureza mística e esotérica. A participação de figuras proeminentes, como Helena Blavatsky, na maçonaria, destaca a diversidade e a influência do movimento maçônico ao longo da história. Esses documentos históricos são valiosos para o estudo da maçonaria e da história do ocultismo. Marie de Resme é uma figura proeminente na história da maçonaria mista na fundação da primeira loja maçônica mista conhecida como o Direito Humano, em 1893, em Paris. Sua iniciativa de estabelecer uma loja maçônica que permitisse a participação de homens e mulheres foi inovadora e representou um passo importante na evolução da maçonaria. A Direito Humano é uma das principais organizações maçônicas mistas no mundo e ela continua a atrair membros de ambos os sexos que compartilham o desejo de explorar a filosofia, os princípios e os rituais maçônicos. A fundação dessa obediência demonstra o compromisso com a igualdade de gênero e a inclusão na maçonaria, desafiando tradições históricas e abrindo caminho para outras organizações maçônicas mistas em todo o mundo. Marie de Resme é lembrada como uma pioneira na promoção da igualdade de gênero na maçonaria. Anne Wood Bessin nasceu em 1847, em Londres, na Grã-Bretanha, e foi uma escritora, teósofa, erudita, militante socialista, maçom, ativista e defensora dos direitos das mulheres, uma das mais notáveis oradoras de sua época e autora de uma vasta obra literária sobre teosofia. Anne Wood Bessin foi uma figura notável e multifacetada, que desempenhou papéis significativos em diversos campos, incluindo maçonaria e teosofia. Sua dedicação aos direitos das mulheres e sua atividade como oradora e escritora, sua militância socialista e seu trabalho na divulgação dos ensinamentos teosóficos, a tornaram uma figura de destaque na história do pensamento e do ativismo. Sua associação com a maçonaria, entre outras atividades, demonstra como muitas personalidades notáveis têm encontrado inspiração e propósito na filosofia e na prática maçônica. A contribuição de Anne Wood Bessin para a disseminação da teosofia e o seu ativismo em prol dos direitos das mulheres deixaram um legado duradouro que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Amélie André Gedalge nasceu em 22 de fevereiro de 1865 em Paris e morreu em 20 de julho de 1931. Era professora de canto, autora e maçom. Foi uma das primeiras mulheres iniciadas na ordem maçônica mista internacional, o direito humano. Coescreveu seu hino oficial com seu marido, André Gedalge. Ela também publicou vários trabalhos sobre o simbolismo maçônico. Foi uma figura notável na maçonaria e nas artes, conhecida por suas contribuições à ordem maçônica mista internacional, o direito humano, e por seu trabalho no campo da música e do simbolismo maçônico. Sua participação na maçonaria e suas contribuições para o hino oficial da ordem a destacam como uma das primeiras mulheres a desempenhar um papel significativo na maçonaria. Sua vida e realizações são um exemplo de como a maçonaria tem evoluído para incluir membros de ambos os sexos e para promover a igualdade de gênero em suas fileiras. Evelize Bianco de Carvalho, filha de Francisco Assis de Carvalho, Chico Trolha, foi iniciada na maçonaria na grande loja maçônica mista do Brasil. Seu pai, maçom amplamente conhecido por sua contribuição para a cultura maçônica, comentou o fato em um de seus livros. Disse ele, estive presente sim na iniciação maçônica da minha filha. Se quiserem me expulsar, que me expulsem. A frase está intimamente ligada à proibição feita aos maçons da maçonaria masculina de ajudarem ou contribuírem para a iniciação das mulheres na maçonaria.